Agora nós vamos abrir uma caixa de abelha mais forte, vamos lá. Olha aí, olha só. Agora o Marcelo vai dar uma verificada. Vai lá Marcelo. Vou botar aqui no chão. Aqui a gente já tem os dois andares, olha gente. A gente já deixou espaço. Vai lá um pouco Silvio, está muita fumaça. Vamos verificar como é que está. Aqui é onde tem o mel. Olha. Já está formando o mel, está vendo? E lá embaixo, está tudo funcionando com força. É uma caixa bem grande. Essa aqui que deu origem àquela outra que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Você quebrou um pedaço de mel. Vai embaixo, está vendo? Não, mãe. Pois, olha lá. Vou lá o mel, olha. Barato.